Três horas de duração cada, para a gente considerar o bloco entendido pelos alunos. Então, quando a gente traz esse conceito para o curso, curso base, obviamente a gente não vai trazer aquela profundidade do conceito que é para o aluno de medicina. Mas, esse vídeo aqui consegue nos dar uma visão bem interessante do que é a respiração. A gente procura sempre explicar que respiração não é ventilação. Uma das duas aulas de três horas de duração era só para falar sobre os músculos respiratórios, como é que funciona a ventilação. E muitos alunos de medicina precisam estudar e aprender os distúrbios de ventilação, que são muitos. Muitas pessoas que apresentam doença têm distúrbios de ventilação. E é que são as suas propriedades mecânicas do tórax se expandir, do diafragma descer, de todas essas manobras acontecerem, para que o oxigênio chegue ao nível alveolar, ele possa chegar no alvéolo e do alvéolo ele entrar em contato, porque eu vou ter que desenhar isso aqui de tão interessante, tão importante, que é esse contato do oxigênio com a coluna sanguínea no nível do alvéolo. Para a gente entender e dar mais valor para esse nosso sistema respiratório, sistema ventilatório e o ar que a gente respira, tudo isso a gente precisa recontactar para a gente poder levar uma informação positiva nesse aspecto. Vou soltar agora. Essa é a hemácia, é o glóbulo vermelho. Aqui a hemácia sendo vista microscopicamente, com olhos de microfetrafia eletrônica. E essa é a unidade de hemoglobina. Em todas as unidades de hemoglobina tem a molécula M no seu interior. Então o oxigênio se liga a essas partes denominadas M, H-E-M-E. É onde está aquele íon ferro. No momento em que uma molécula de hemoglobina se satura... O cara fumando aí... Vocês vão ver. Depois a gente volta ao fumante. Você está analisando. Bom, o certo é analisar sem fumaça. Vamos ver. Aqui é o ar que chega, né? Chega ao nível do alvéolo. Ele vai... A árvore respiratória é algo bastante maravilhoso, né? Porque ela vai se ramificando até formar esses cachos, né? Que são os alvéolos, né? São cachos de pequenas cápsulas, né? De parede. Aqui ela está mostrando a fumaça, mas é, na verdade, para mostrar o oxigênio, né? Do mesmo jeito que a fumaça está analisando, é dessa maneira que a gente está vendo aqui. Nessa curta exposição do sangue, da coluna sanguínea, do capilar sanguíneo, até... Passando pelo alvéolo, nesse curto espaço de tempo, é que ocorre, então, a saturação. Ele está mostrando aqui, esse vídeo, para mostrar que quando a pessoa fuma ou tem exposição a poluentes, do tipo monóxido de carbono, o monóxido de carbono substitui esses lugares, que dificulta que o glóbulo vermelho leve o oxigênio até o tecido. Eu achei esse vídeo na internet, eu achei bonito as imagens. Pena que ele está levando para uma explicação inicial para vocês, eu não gostaria de estar mostrando um cigarro, mas... Vamos ver o seguinte. Essa unidade final, chamada alvéolo. Vamos chamar, vamos escolher um saquinho desses aqui, para chamá-lo de alvéolo. Para chamar esse saquinho de alvéolo. E a gente entendendo que o ar que chega aqui, tem todas as manobras, o oxigênio está lá fora. O oxigênio faz parte do ar atmosférico. O que é? Vamos botar em uma garrafa e saber o que é o ar atmosférico. O que tem no ar atmosférico? Tem oxigênio. É a grande parte do ar atmosférico que é oxigênio? Não. É a maioria? Não. É uma minoria. Quase uma minoria. A grande parte do ar atmosférico é nitrogênio. O nitrogênio ocupa quase toda... 70% do ar atmosférico é nitrogênio. Se nós fôssemos animais que vivêssemos as custas de... A nossa célula se nutrecia de nitrogênio e estava feita, né? Tinha nitrogênio de montão na nossa atmosfera. Mas nós nos especializamos em pegar essa fraçãozinha aqui do ar atmosférico, que é o O2, e o restante sobrando para ser O2 e água. Porque temos água em suspensão no ar atmosférico. Imagine, o ar atmosférico sem água é um ar intragável, né? Muitas pessoas sofrem de graves problemas respiratórios em Brasília, já nessa época do ano, indo pela chamada época da seca, porque a umidade do ar cai abaixo de 10%. Então, com isso, nós temos um mau aproveitamento do ódulos. O oxigênio, ele fica, ele chega ao alvéolo, né? Essas partículas de oxigênio, com água. Ou seja, a saturação alveolar de água é muito maior do que a saturação atmosférica. Isso porque, desde aí, novamente, nosso nariz, que é dois buraquinhos que a gente tem aqui, nós temos essas câmaras nasais, com as fossas nasais, com aquela mucosa que aquece e umidifica o nosso ar. Portanto, é importante, as pessoas que têm problema de não ter um nariz bem funcionante, acabam respirando pela boca e desenvolvem muito problema respiratório. Que a respiração pela boca, ela não hidrata, não, 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 não umidifica o ar. Até umidifica, pela traqueia, vai umidificar. Mas o ar chegando no alvéolo, com pouca saturação de água, é prejudicial para a função. O desvio de septo está entre elas. É uma série de problemas, né? Eu não vou entrar no assunto aqui, porque o assunto é aqui embaixo. Vamos falar do assunto aqui embaixo, que é essa curta exposição. Vamos botar um vaso sanguíneo aqui. Esse em vermelho demonstra, mais ou menos, o que um vaso sanguíneo entra em contato com o nosso alvéolo em uma fração de 0,75 segundos. Esse é o tempo de exposição de um capilar, de um glóbulo, né? Imagine que um glóbulo vermelho chegou aqui, ele demora 0,75 até passar pela membrana do alvéolo. Depois disso, ele volta para uma vênula e aí segue o caminho, o caminho ao que ele vai chegar no corpo. Curiosamente, nessa parte do corpo, a arteríola traz sangue venoso. A chegada arteríola aqui é azul, né? E a vênula, a vênula que recolhe o sangue do alvéolo, ela sim está levando o sangue arterializado, que é o sangue com alta saturação de oxigênio. Então, vocês imaginem, o glóbulo vermelho chega em 0,75 segundos com baixíssima saturação de oxigênio e sai daqui saturado em 100% de oxigênio. Então, isso tudo se deve à espessura dessa membrana. Essa membrana aqui que separa o ar do sangue tem 0,5 micra de diâmetro. E mesmo assim, ela é composta por sete camadas. Tem a camada do epitério, do alvéolo, tem a chamada membrana basal, tem a camada surfactante do endotério. Enfim, são várias camadas até chegar à camada do vaso e o endotério do vaso e tudo. Então, isso tem 0,5 micra de diâmetro e faz com que os gases praticamente passem espontaneamente através dessa membrana para encontrar com o glóbulo vermelho. Mas, puxa, 0,75 segundos é pouquinho tempo, né, para expor. Mas é para vocês saberem que a natureza organizou de tal maneira que em apenas um terço desse trajeto, ou seja, em 0,25 segundos, já ocorre a saturação em 100% da nossa hemoglobina. Olha que perfeição que é a natureza. Em um terço desse curto tempo de exposição da coluna sanguínea ao alvéolo, já ocorre a saturação completa da hemoglobina. Ou seja, temos todo um sistema a nosso favor. Mas nós podemos alterar esse sistema, nós não somos mestres em alterar tudo. O homem consegue alterar esse sistema. Ele consegue alterar como? Primeiro, perdendo espaços alveolares. Transformando esse alvéolo aqui em uma coisa menorzinha, vamos dizer, esse alvéolo aqui, eu vou diminuir ele nesse tamanho. E vou colocar ele junto com um cacho alveolar. São cachos mesmo, como se fossem cachos de uva. Isso aqui é para funcionar assim. Então o ar, o ar que vem da atmosfera, ele entra aqui e vai encontrar uma superfície de exposição com a coluna sanguínea muito grande. É enorme, porque é toda feita dessas barriguinhas, desses cachinhos. Quando a pessoa desenvolve o hábito de fumar, esses septos interalveolares, eles vão se perdendo. E a pessoa forma uma bola só, chamada de saco enfisematoso. Saco enfisematoso. Porque em vez de ter milhares de, vou refazer aqui a imagem que era antes. Em vez de ter uma exposição em milhares de paredes de alvéolos, você só tem um sacão que diminuiu a área de exposição, virou só isso aqui. Então, o enfisematoso, ele vai usar todo esse trajeto aqui e não vai saturar, vai saturar em 90% ou 80%. Por quê? Porque ele perdeu a área de exposição do sangue com o alvéolo. Então, quando nós usamos qualquer tipo de agente agressivo para a nossa parede pulmonar, para o nosso sistema pulmonar, nós estamos com isso prejudicando a nossa hematose, que é o nome que se dá a isso. Que é o processo pelo qual o oxigênio chega dentro do globo vermelho. E aí, como nós vimos naquele outro vídeo, quando o globo vermelho ganha, recebe esse oxigênio, ele vai chegar ao coração depois disso, e daí vai ser bombeado para o corpo, aonde ele vai levar, em instância final, pelos capilares, vai entregar esse oxigênio aos tecidos. Interessantemente, nós deveríamos lembrar que o nosso processo respiratório não é só de oxigenação, mas o processo respiratório envolve a eliminação do CO2. Isso aqui é mais interessante. que para eliminarmos o CO2, o CO2 é produzido lá no tecido, vou botar ele em preto aqui. CO2 com cor de fumaça. O CO2 é produzido aqui pela célula. A célula está liberando o CO2. O CO2 vai ser capturado por um capilar. E lá vai o CO2 de volta para ser eliminado no pulmão. Não é isso que acontece? E se a gente não tiver isso funcionando direito, nós vamos acumular CO2 no organismo. CO2 acumulado no organismo significa ácido acumulado no organismo. Mas peraí, não entendi. Como é que CO2 é ácido? É muito simples. O CO2, ele quando encontra o plasma, o que tem dentro do plasma? Tem água, H2O. Quando o H2O encontra com a água no plasma, estou fazendo uma reação bem simples para todo mundo entender. Todo mundo sabe que reações de química, né? Quando o CO2 encontra o H2O no plasma, ele forma HCO3 menos, mais um íon H positivo. Ou seja, estão reparando que houve uma reação aqui e não se perdeu nenhum? Olha aqui, era H2 está aqui, H1, H2 está aqui. C, o C está aqui, um O aqui e dois Os aqui, O3 aqui. Está entendendo que aconteceu uma reação que formou... E como é que chama essa molécula aqui? Bicarbonato. Tá? Ácido carbônico. É o ácido carbônico. Perdão, é o ácido carbônico. E olha a estratégia, mas é ácido carbônico. Você transformou o CO2, que era um radical ácido, transformou num ácido. Mas então o corpo não fez nada, porque você manteve o ácido. Você tem íon hidrogênio dentro do teu sangue. E o íon hidrogênio é a manifestação ácida. O H mais livre, o H mais solto, é o próprio ácido. Ele está assim, HCl é o quê? É íon H mais o cloro. O cloro fica solto ali e o íon H queima tudo, que é o ácido clorídrico. Então esse H livre é o ácido. Só que o corpo faz o quê com esse H livre? Qual é a estratégia? O HCO3 vai no plasma, conduzindo todo o CO2 no plasma na forma de ácido, de íon bicarbonato. E esse hidrogênio vai ser capturado dentro do glóbulo vermelho. Quer dizer, quem leva o hidrogênio, quem fica ácido, é o glóbulo vermelho. O glóbulo vermelho fica naquela cor azulada porque ele fica acidificado. Ou seja, a molécula de hemoglobina, o próprio, o glóbulo vermelho, fica cheio de íon hidrogênio dentro dele. Então o íon hidrogênio não faz estraga porque fica dentro do glóbulo vermelho e o sangue fica com essa reserva daqui, que é uma reserva de íons carbono. É uma reserva alcalina, porque isso aqui é básico. Isso aqui é ácido, isso aqui é básico. E o sangue fica básico, o sangue fica alcalino. Isso se chama, então, tampão alcalino. Ou tampão bicarbonato. Tem outras reações que levam ao bicarbonato em si. Mas é o tampão bicarbonato que cuida da acidez no nosso plasma. Então olha o que a respiração envolve. Envolve eliminar CO2, envolve abastecer o corpo de oxigênio, mas envolve uma enorme capa de proteção contra a agressão ácida. Ah, mas por que a gente não tem uma capa de proteção contra a agressão alcalina? É verdade. Se nós tomarmos um pouco de soda cáustica, não tomar porque vai queimar logo aqui, mas você tomar uma injeção de alcalino, você vai ter uma reação de parada respiratória. Intoxicação alcalina é grave. Mas por que a gente tem um tampão de proteção alcalino contra o ácido e não o contrário? Um tampão de proteção ácido contra o excesso de alcalino. Porque é da natureza humana produzir ácidos. Todo o nosso metabolismo, como resultado final, ele produz ácido. Faz parte da nossa fisiologia. Fiz um esforço físico? Produzi ácido. Fiquei nervoso? Produzi ácido. Comi? Produzi ácido. Bebi algo? Produzi ácido. Então, esse sistema existe para neutralizar qualquer excesso de ácido que aconteça no nosso organismo. deixando claro que o mais comum que acontece é a gente produzir ácido. Por isso que a gente desenvolveu uma estratégia de um tampão bicarbonato, de um tampão alcalino que está dentro do sangue que acompanha o processo respiratório. Olha que inteligência do corpo. Ele pegou aquela aguinha da nascente que já sai para uma coisa e pede, deixa eu usar essa aguinha para irrigar o tomate aqui. Então, o corpo usa a economia corporal a seu favor. Se a gente está usando uma coisa para respiração, vamos usar esse substrato da respiração para tamponar o sangue. Para não deixar que o sangue fique com excesso ácido. Então, eu estou mostrando tudo isso porque o que nós estamos fazendo hoje em dia? Nós estamos desafiando esse sistema daqui. De todos os jeitos. Como eu mostrei ali, o cigarro queima, perde toda essa área de disposição. Então, toda aquela aquela vamos dizer, mas eu queria dizer outra palavra. Toda aquela tolerância que a gente tem, a gente tem uma capacidade, o corpo tem uma capacidade, uma sobra. Toda aquela sobra que a gente tem, a gente vai desperdiçando, alterando o nosso material de membrana de troca. E a gente também vai desafiando os nossos sistemas de tamponamento ácido. fazendo o que? Fazendo uma dieta extremamente ácida. A dieta disponível hoje, ela é uma dieta produtora de radicais ácidos. Então, o que a gente faz no nosso dia a dia é estar sempre desafiando isso daqui. Ah, então, por que que eu faço uma noite inteira comendo cachorro-quente, tomando guaraná, e tomando bebida alcoólica e numa festa de São João que eu fui, digamos. Por que que eu não morri, então? Por que que eu não fui para a UTI? Porque o teu sistema bicarbonato tamponou aquele ácido todo que você produziu naquela noite. E aí que está a coisa. O açúcar é dos maiores componentes ácidos. Você pode ter notícia? Então, mais uma vez, o açúcar entra aqui como um importante vilão da história. O açúcar, ele é doce no paladar, mas ele cai no sangue já atuando como ácido. Eu vou dar um exemplo. aquela pessoa diabética de longa data, o diabético descompensável, que não se cuida bem. Mas ele está lá, está estável. Até que um dia alguém dá, chegou na Páscoa, e ele ganhou de presente uma caixa de bombom garoto. Aí, ele não se comete, ele olhou aquele bombom, ele olhou, puxa, bom garoto, que delícia. Era aquele, aquele senhor. Ele se trancou dentro do banheiro e começou a comer o bombom. Nossa! Devorou a caixa. Ele começou a comer o bombom dentro do banheiro. De repente, começaram a bater na porta do banheiro e diz o seguinte, cadê? Ninguém atende. Olha, ele está lá dentro. Aí, arromba a porta, ele está caído no chão com a caixa de bombom do lado. Por quê? Porque ele, sendo diabético, ele já tendo uma tendência à glicemia alta, ele comeu uma quantidade de bombons que gerou uma acidez do sangue dele e aí foram medir, que imagina, o pH normal é 7.4, né? Esse é o pH normal. Então, foram medir o sangue no hospital, quando ele chegou no hospital, ele estava em acidose diabética. Nossa, imagina. É uma condição chamada acidose. Imagina, de 7.4, ele não caiu para 5, não, ele não caiu para 4 de pH, ele caiu para 7.2. Esse é o pH de uma pessoa que está na UTI. Se cai de 7.4 para 7.2, você já está na UTI. Da mesma maneira, se você for de 7.4 e teu pH chegar a 7.6 ou 7.8, você vai para a UTI também em legítima alcalose. A alcalose gera parada respiratória. A acidose, que é o estado que a pessoa chega no hospital depois de ter uma queda do seu pH sanguíneo, por conta de um diabetes, por exemplo, ele chega em hiperventilação. E aqui ele chega em parada respiratória. Alguém me explica a diferença entre os dois? por que o corpo responde a acidose com hiperventilação? Muito obrigado. Dei o pessoal falar um pouco mais baixo na cozinha, ainda está alto. Como é que o sistema respiratório, como é que a ventilação responde a um excesso de ácido? é porque você vai hidrogenose, você vai jogar oxigênio no sangue, e aí você vai tirar um pouco do CO2 e a estratégia do corpo é eliminar o CO2 no máximo possível e receber oxigênio para você alcalinizar o corpo. para neutralizar o pH de novo. E por que uma pessoa com alcalose para de respirar? Justamente para não perder o CO2. É para aumentar o CO2. Para de respirar para que o CO2 aumentifique ácido e recupere a alcalose. Olha como é interessante, como o sistema respiratório tem a ver com esse controle ácido e básico do nosso corpo. Para a gente entender como é que esses hindus com essa ciência milenar há tanto tempo trabalham a respiração. Eles estão trabalhando de fato o quê? Estão trabalhando de fato o equilíbrio homeostático do nosso pH. é o pH do nosso corpo que está sendo trabalhado. Então, hoje, nós temos aqui nesse curso, estamos essa semana toda tomando sucos que são alcalinizantes. E eu estava olhando aqui, já acabaram as graminhas de trigo? Tem que achar o que não é? Você está indo para lá, pergunta se tem grama de trigo ainda. Só para... Então, um dos temas importantes na aula de hoje é que a gente aprenda a utilizar essa fonte de correção respiratória que é a grama do trigo. A grama do trigo é um dos maiores agentes alcalinizantes da natureza, além da presença de íntimos. É uma lista. Eu tenho um estudo alemão que é uma página inteira listando o que tem dentro daquela folhinha ridícula. Eu vou mostrar um vídeo agora, a gente vai ver um vídeo sobre o QH. É uma folhinha. Não, Jesus fala assim dela, né? Então, Jesus reuniu-se com os seus discípulos, passou a mão em umas folhinhas de grama de trigo como quem acaricia o cabelo de uma criança e disse aos discípulos, nessa graminha que vocês espeziam sem dar conta, espeziam, é pisotear. Vocês saem pisando sem se dar conta, guardam os mistérios entre os céus e a terra. A graminha do trigo. E agora vem sendo estudada a grama do trigo com o poder de atuar em câncer, de atuar em diabetes, de atuar em todas as doenças consideradas... Olha, ela está picotada? É. Ah, não. Fizeram certo. Por que fizeram? Chega uma hora que a gente vai amadurecendo no curso e vai começando a crescer fungo. Começando a crescer mofo. Aí a gente corta antes e guarda na geladeira para poder usar. Está bem feitinho, é. Já é a estratégia que a cozinha está usando. Mas olha aqui, do jeito que ela estava, ela já está lavadinha, olha. Se tiver um molinho vai ver, né? mastiguem e sintam entrar esse poder pela boca. Vocês vão mastigando e vão vendo que é uma planta que não é no gosto dela, não tem nada a ver com o gosto de tudo que vocês já provaram até hoje. Está no livro dozecento da passagem. Essa passagem está no livro. Eu já leio para vocês. Eu vou ler. São seis páginas do Evangelho dozecento. É Jesus falando da grama do trigo. Seis páginas. É o dom da vida na relva humilde. Mas de todos eles e mais do que eles, o dom mais precioso de vossa mãe terrena é a relva debaixo de vossos pés, a mesma relva que espesinhais sem pensar. Humilde e meiga é o anjo da terra, pois não tem asas para voar, nem raios, áureos de luz para penetrar a neblina. Grande, porém, é a sua força e vastos são os seus domínios. Pois ele cobre a terra com o seu poder e sem ele os filhos dos homens já não existiriam, já que nenhum homem vive sem a relva, as árvores e as plantas da mãe terrena. Mas agora eu vos falarei de coisas misteriosas. Quem quiser ler as palavras de Jesus sobre a grama do trigo, está aqui. Então ele vai dizendo o anjo da terra é o que dá a luz à relva. Então daqui ele vai explicando o anjo do amor também está presente nas hastes da relva. Tocai as hastes da relva, filhos da luz, e tocai o anjo da vida eterna. Ou seja, eles tinham uma noção de que nessa relvinha aí guardavam-se uma série de mistérios ocultos nos quais você vai contactando com essa erva e vai se deixando tocar por essa energia. Mas vamos falando aqui hoje dela apenas no seu aspecto alcalinizante. Alguma pergunta, alguma dúvida em relação a isso? Para a gente entender, a nossa alimentação contemporânea nos traz totalmente para esse lado. A gente só não entra em acidose para a gente corrigir por que a gente está com essa alimentação puxando para cá e o nosso pH continua 7.4? Por quê? O nosso rim está eliminando ácido. Todo o tempo o nosso corpo está trabalhando para eliminar. A pele elimina ácido, a gente tem um monte de manifestações clínicas por conta do excedente de ácido no nosso corpo. Inflamação, mais uma vez, inflamação é acidez. Corrigiu a acidez, corrigiu a inflamação. é simples assim. Então as coisas vão se completando nesses sete dias de curso. A gente vai entendendo poxa, então tudo tem relação uma coisa com a outra. Quer dizer, agora a gente está abordando o quê? Eu não falei aqui que os fundos crescem, não falei ontem? No pH ácido? Sim. Qual é o pH que desenvolve os fundos satisfeitos? pH ácido. Qual é o pH que traz a inflamação? pH ácido. O próprio processo inflamatório é acidificante local. Então nós vamos aqui falar agora, eu vou pegar um vídeo, para a gente, eu vou fazer um intervalo dessa parte aqui do quadro e para responder uma pergunta antes de eu passar para o vídeo. Roberto, quer dizer então que se você tiver com inflamação e como você conhece com só alimentos alcalinos, a inflamação desaparece? Depende do estado inflamatório. Se for um estado inflamatório determinado por um abcesso ou um foco inflamatório, a tendência é diminuir, mas você vai ter que drenar nesse foco. Eu vou ter um exemplo da minha primeira experiência com grama de trigo, que aliás era uma coisa comum na minha vida até os 42 anos de idade, foi quando eu conheci o Alimento Vivo, era uma coisa comum na minha vida ter furúnculo. Era assim, sempre tinha um furúnculo, porque era normal aparecer. Eu comia o que eu comia, comia qualquer coisa, comia doce, de montão, etc. E de vez em quando aparecia um furúnculo. Só que aí um dia eu tive, eu estava em Búzios, quando eu já tinha começado essa prática, eu não tinha nem, eu estava lá feliz da vida, eu vou curtir Búzios, eu estava com a mãe da Mariá, da minha segunda filha, e ela que também, ela estava plantando grama, a gente começou o nosso namoro plantando grama de trigo, e a gente foi para Búzios já levando essa história, e aí eu lá de um feriado, e aquele furúnculo enorme apareceu no meu traseiro. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho até a cicatriz dele, ele era um negócio, recordista. Aí eu falei, já era, vou ter que entrar no bisturi para drenar aquele pus todo, etc. Aí a Janaína, que estava com, ela falou assim, pega a grama do trigo, ela amassou a grama do trigo, socou bem socado, ficou bem empapado, aí pegamos um esparadrapo grande, sabe quando você come um esparadrapo grande, eu tirei um pedação e fiz um verdadeiro do emplastro, de grama do trigo com aquele quadradão de esparadrapo em volta e pá, colei aqui. Colei a grama em cima do furúnculo, eu falei, vamos ver o que que dá, né? Gente, eu nunca na minha vida vi furúnculo secar, porque essa história de furúnculo secar é mentira, o furúnculo normalmente ele drena, aquele secou, ele secou, ele virou uma, ele foi ficando seco, fechou, como se ali em cima tivesse um enorme antibiótico. Quanto tempo? Em três dias secou, virou uma bola, fiquei com a bunda, com a bola endurecida, um mês assim, mas o que era o abscesso, ele secou. E obviamente, eu já estava tomando suco verde, quer dizer, tomando nada, eu tomava suco verde e comia doce, né? Estava naquela mistura, ainda não tinha acordado, foi um verão que eu acordei para tudo, né? E aí eu olhei aquilo e falei, bom, tem a ver, tudo a ver com uma coisa, né? a grama do trigo é o grande poder da história. E aí eu fui lá e li as coisas da Anne Wigmore. A Anne Wigmore é um nome importantíssimo na alimentação viva, ela iniciou o movimento de alimentação viva nos Estados Unidos. A Anne Wigmore é nutricionista de origem ucraniana, ela era de origem russa. e ela lembra que na Primeira Guerra Mundial, quando não havia antibióticos, muitos soldados iam para a fazenda da mãe dela e ficavam no estábulo. E a mãe dela pegava a grama do trigo, amassava e colocava a grama do trigo em cima das feridas dos soldados. e ela viu a infância dela várias cenas de curas milagrosas de feridas ensanguentadas e infectadas que ela colocava essa grama do trigo por cima e as feridas se curavam. Então, a grama do trigo tem poder antibiótico vivo, é um antibiótico vivo. Ou seja, ao invés de usar antibiótico, se você usar quatro doses por dia de bebendo a gravinha do trigo, e aplicando em plástico em cima de uma determinada região, você reveste aquela infecção. Caso número dois, um rapaz teve um acidente, porque aquilo que eu contei da minha mãe em Brasília já tinha acontecido no Rio de Janeiro em outra situação. Um rapaz foi atropelado na sua bicicleta por um carro no Rio de Janeiro. Teve múltiplas faturas, fatura de fêmur, politraumatismo, lesão pulmonar, fez uma laparotomia, abriu o abdômen para tirar o baço, ficou sem defesa, ainda porque o baço é um órgão de defesa. Enfim, foi para a UTI e ficou internado 15 dias no respirador. Usou antibiótico 1, não respondeu, usou antibiótico 2, não respondeu, e começou a fazer infecção respiratória. E a mesma coisa, o pessoal ficava lá dizendo, podemos usar a grama do trigo? Podemos usar a grama do trigo? Podemos usar a grama do trigo? E os médicos dizendo, não, 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 não. Até que um momento disseram assim, olha, ele desenganou. Os dois pulmões dele estão tomados de pneumonia e ele vai morrer. Então faz essa coisinha aí. Só que lá os caras viram o resultado acontecendo e disseram, continua. Quer dizer, em um prazo de 4 dias, a infecção pulmonar desse rapaz, que ele era lá do projeto lá de alimentação viva. A infecção pulmonar dele cedeu completamente. Só com grama do trigo? Recebendo por sonda nasogástrica a grama do trigo. Sem antibiótico, ele tinha nada. Não, ele estava mantendo o que ele mantinha, só que respondeu a tudo. Respondeu a tudo. Ela é concentrada. Ela é concentrada. Quanto que usa para o... essa grama que vocês viram agora, isso aí que está nessa tigelinha, nem isso aí, a tigelinha inteira, você tem que passar por uma máquina e você tem que usar umas 4 tigelinhas dessa para gerar um copinho desse tamanho. Aí você bebe aquilo, na hora que desce, faz assim, Esquisito. Dá um calabril no corpo inteiro. Não dá para beber aquilo sem balançar. você estremece todo, porque não tem. É uma energia tão forte que desce que você sente o calafrio. Não tem como resistir. Quantas diárias? Hein? Quantas diárias recomendadas? Só uma tigelinha por... Olha, a pessoa que está passando por um processo qualquer de doença, três copinhos de cachaça, desses que estão... Copinho tamanho, copinho de cachaça, três copinhos por dia para recuperar processo de enfermidade. Porque você neutraliza toda a padeira também. Não coloca água para... Não, 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 só pode. Pura, nem sempre pode. Só pura. Tem uma pessoa que não tem nada. Tomar um copinho. Um copinho por dia você sai decolando por ali. Em estado de graça, porque ele te dá uma manutenção da célula completa. Ele te redesenha todo o seu sistema celular. É um copo de vidro no chão? É, não, é o meu. Eu estou tomando o pedaço. Eu estou tomando o pedaço. E, doutor Alberto, e aquela autora que você falou ali que é uma das sumidades nos Estados Unidos de... A Anne Wigmore? A Anne Wigmore? Ela tem algum livro em português? A gente também... A Anne Wigmore tem muita coisa publicada em português, sim. Agora, a grande parte das coisas publicadas pela Anne Wigmore está em inglês. E nos Estados Unidos tem o Instituto Anne Wigmore, né? Do mesmo jeito que agora tem o Instituto Tree of Life, do Gabriel. Dizem as coisas... A gente pode dizer, posso até dizer pra vocês, que o movimento de alimentação viva nos Estados Unidos, pra valer forte, começou com a grama do trigo. Foi quando pegou moda beber grama do trigo. Foi com o Gerson? O Alberto em YouTube tem... Teve antes o Gerson uma onda... O YouTube tem alguns filminhos mostrando reações imediatas e posteriores de gente tomando grama do trigo. As imediatas são muito engraçadas, as pessoas fazendo as caretas mais esquisitas e depois gente depondo, falando dos benefícios que tiveram de estar tomando essa grama do trigo. É tudo em inglês, né? É do YouTube. E aqui é um vídeo, um vídeo em alemão, que eu só vou passar partes dele, pra que a gente possa... O nome dele é A Saúde Que Vem Da Luz. Continua com a mesma rotina de churro verde, enfim, alimentação viva, e pode agregar... Lógico. Não, mas ali que tá, você pode jogar essa grama dentro do churro verde. Tá, mas num processo crônico, porque a pessoa já não tá dentro. Sim, aí é bom tomar... Três, né? É, mas ela que tá com câncer. Sim, é. É. E o dela também é início, né? Minha mama faz um mês e pouco aqui foi descoberta. É. Vamos acompanhar esse vídeo, então? O nome do vídeo? Ah, ele é em alemão. A saúde que vem da luz. E a luz, ele aborda em vários assuntos o tema do alimento... Ah, você vai se me cansar. Ah, você vai se me cansar. Então, ele começa aqui, nessa parte, falando que é inexplicável que em algumas regiões do mundo, onde vivem ainda de forma muito primitiva, que vivem ainda numa forma muito primitiva de alimentação, como no Vale dos Vircabamban, que é no Equador, que chegam até 120 anos de idade com frequência nesse grupo, eles, comparados com o padrão alimentar, eles não têm alimentação de produto animal, eles só se alimentam de produtos vegetais nessa região, e produtos vegetais cruz, né, in natura. A média de vida deles é acima de 90 anos, com muitos indivíduos chegando a 120. Ele menciona também os unsas do Pakistão, que é uma civilização muito misteriosa, uma civilização islâmica que vive no meio de Malaya e que atingem idades assim também muito superiores à média, né, e também tem o mesmo padrão. Na Papua Nova Guiné também, eles falam aqui de um grupo que se alimentam basicamente do mesmo padrão. O que ele acabou de falar aí? As estatísticas mostram o seu estudo que está descrito no livro do Gabriel Cousins. O que ele acabou de falar aí? As estatísticas mostram o seu estudo que está descrito no livro do Gabriel Cousins. que é o estudo de um médico britânico, que chama os 20 anos, né, o paradigma dos 20 anos. Quer dizer, quando uma sociedade tem um padrão alimentar primitivo e depois disso chega o padrão alimentar contemporâneo, padrão alimentar processado, que mostrou aquela prateleira cheia, vocês viram? As pessoas atingem a pior qualidade de saúde possível. Depois de 20 anos ocorrem essas manifestações, porque essa senhora aqui é um lamentável exemplo do que está muito comum hoje na Europa e nos Estados Unidos. E olha essa mocinha que veio trabalhar, provavelmente, né? Pra cuidar dela. Pra cuidar dela, né? Você vê que não é da mesma origem étnica, provavelmente veio pra ser uma cuidadora dela. Ele mostra, ele tá dizendo aqui, esse aqui é um microscópio... Olha aqui como estão esses glóbulos vermelhos já, todos alterados na membrana. Olha as quantidades de microrganismos se movimentando. Olha os fungos aqui dentro, olha aqui esse glóbulo vermelho cheio de fungos em volta. Essas imagens são como a gente vê. Olha isso, olha essa imagem. Nossa! Com o microscópio de campo escuro, você pode visualizar esses organismos. O que ele diz aqui é a hiperacidificação conduzida. Quando você percebe claramente, quando uma pessoa vai por um caminho de acidificar o seu organismo, ela vai mostrando essas manifestações dentro do plasma. Esse glóbulo foi um paciente de crepes. E se, na praxis, não é tão muito belastado em glútefeles, você pode ver que muitas pessoas já estão no meio. Você pode ver que, em glútefeles, em glútefeles, você pode ver quem está em uma pré-cancerose ou quem são esses organismos que podem ver, quando você tem glútefeles. O que ele está dizendo é exatamente as palavras do Guterenderlein. Isso aqui ele está mostrando que é a amostra de um paciente que está, no momento, fazendo tratamento de câncer. Então, mostrando que tem alterações no sangue típicas de quem está vivenciando um câncer. Mas essas alterações podem ser encontradas muito antes da pessoa manifestar o câncer, porque elas já ficam presentes no plasma, como um marcador de que o câncer está chegando, que ele vai se manifestar a qualquer instante. Você pode ver que a membrana dos glóbulos vermelhos já se tornou irregular. Ou seja, só estou mostrando isso porque ontem eu brinquei com aquele tomate, mostrando essas coisas. Mas é para vocês verem que é o que acontece na imagem. A gente está falando de muitas formas visíveis aqui de micro-organismos. Essa aqui parece até uma cobra, ele falou, né? Quer dizer, são formas que estão dentro do sangue. de micro-organismos. Mostrando que eles chegam a prender os glóbulos vermelhos, né? Quando você coloca na lâmina, esses fungos começam a trabalhar e formam umas teias que vão prendendo as estruturas do sangue ali naquele plasma. Olha isso. Olha isso, né? Isso, essas ifas, né? Todo esse processo ali, ele simplesmente altera toda a função microcirculatória do sangue. Deixa tudo alterado. Daí a gente só... Olha a diferença de uma... Essa é uma microscopia de um sangue normal. Estão vendo a diferença? Você continua vendo os protitas. Mas olha aqui, essas formas. Ele usa um termo sensacional. Esses pontinhos que você vê fazem parte da flora sanguínea. Quer dizer, é um termo que ainda não é usado aqui no Brasil, mas nem é usado ainda. Mas você já pode falar em uma microbiota sanguínea. Nosso sangue não é estéreo, como dizia Louis Pasteur, ou como diriam muitos médicos ainda hoje. No sangue existem formas de vida que fazem parte do coloidal do sangue, em seu estado saudável. Quando você fermenta esse sangue usando açúcar e acidificando e criando um meio ácido, ocorre a proliferação de formas fúngicas, a partir desses próprios protitas. E isso gera toda uma alteração de caráter reológico, que é o caráter de funcionamento, do funcional da nossa distribuição sanguínea. Então a gente passa a ter uma distribuição sanguínea totalmente alterada. E aqui mostra exatamente o sangue normal, com o glóbulo vermelho arredondado. Elas não estão se empilhando. Você vê que elas deslizam uma sobre a outra. Elas não são empilhadas. Então, ele está dizendo que a pessoa gera pela alimentação diariamente radicalizáceos. Os radicalizáceos tendem a alterar todo esse terreno biológico, que é mostrado aqui. E usar produtos, por exemplo, como a grama do trigo, ajudam a alcalinizar o sangue e prevenir essas alterações. A pessoa tirando... E aí, com o que é? E aí, com o que... Obrigado.